Vem cá, velho. Você sabe como é que surgiu o trio elétrico? Ah, então vou te contar. Tinha dois amigos que se conheceram numa rádio, tá ligado? Dodô e Osmar. E aí eles estudavam junto uma parada de amplificação de som, tá ligado? De como fazer o som, fazer mais alto. Aí um belo dia, Dodô chamou Osmar pra ir lá no Cine Guarani, que tava rolando um concerto lá de Benedito Chaves. Aí Osmar falou, nenhum, ah, vamos nessa. E foro. Chegando lá, Dodô viu Benedito tocando um violão, com o microfone amarrado e um amplificador assim. Aí Dodô e Dodô. Falou, porra, velho, de que viagem é essa, hein? Vou fazer uma parada dessa pra gente. Só que aí no decorrimento da apresentação, eles observaram a microfonia, velho. Sabe o que é a microfonia? É isso aqui, ó. Oi? Porque o microfone ficava perto da boca do violão, vejo? Aí Dodô ficou, porra, velho, como é que a gente vai resolver essa parada? E aí foram pra casa. Dodô nem dormiu nesse dia, velho. No outro dia de manhã, cedo, ele ligou pra Osmar. Osmar, bom, ali na Avenida Sete, ali na loja de música, que eu quero te mostrar um negócio que eu tive a ideia aqui. Chegando lá, tinha vários violões pendurados na parede. E o vendedor tinha ido no banheiro rapidinho, tá ligado? Aí Dodô nem esperou o cara voltar, pegou um violão, picou no chão e tirou o braço do violão. Com um pouco, eu vi o vendedor de lá. Qual foi, bebê? Você tá comendo água você? Quer fuleirar minha guia? Não é assim que a banda toca, não. Aí Dodô falou, relaxa que eu vou pagar. E quem sabe como a banda toca sou eu. Porque ele era músico, tá ligado? Aí o vendedor, ah, nenhum, então se é assim, então pode pegar quanto você quiser. Aí Dodô, juntamente com Osmar, levou só o braço do violão pra casa. Porque a onda deles era que se o corpo do violão tava dando microfonia, era só tirar o corpo do violão. Mas não era tão simples assim. Ele ficou o dia todo tentando mexer nesse braço de violão, botando o fio aqui, desfiava cabo de aço pra experimentar as cordas, pra chegar nas notas, tá ligado? Porque não tinha corda de guitarra, não existia. E nisso Osmar enchendo um saco de Dodô, ficava, ô Dodô, essa porra vai dar choque, velho. E Dodô, velho, relaxa aí, não aperte minha mente não, deixa eu fazer minha parada aqui. E Osmar assistindo, rapaz, essa parada vai pipocar, vai dar choque, tô te dando ideia. Aí Dodô, rapaz, se você ficar minha perreando aqui, eu vou soltar a duelaia lá no seu pé de ouvido. Aí se não vai dar certo. Oxe, Dodô se injuriou, meu fio, pegou um amplificador e picou na cabeça de Osmar. Mas aí Osmar se esquivou e sai saindo. E Dodô ficou lá só usando a oficina, fazendo os ajustes, apertava daqui, fogava dali. Quando chegou no outro dia, meu fio, ligou pra Osmar. Oi, vai dar certo não, né? Chega aí que eu quero te mostrar o negócio. Quando a irmã chegou lá, viu o instrumento, chegar o olho brilhou, já bafou logo, já fez o telengotengo. Aí chegou pra Dodô. Oxente, velho, não tem microfonia não, né? Aí Dodô falou, tá vendo aí você? Que eu falei que ia dar certo. E assim tava criado, velho, tinha o pau elétrico. A irmã falou, pô, Dodô, dobrou o covo, agora é só patentear. Aí Dodô, que patentear o quê, velho? Que era pra Avenida fazer o som pro povo. E aí foram pra Avenida e ficou lá na calçada com o grupinho, né? Só no telengotengo, telengotengo. E tava rolando aquele grupo lá de Pernambuco, vassourinhas. Varrê, 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 vassourinha. Aí os caras se empolgaram, e falou, pô, velho, que viagem é essa, velho? Aí na hora já veio, deram a cabeça de o irmão, e falou assim, ô Dodô, Eu tenho um Ford 1929 lá em casa, que tá paradão lá na garagem. Bora fazer uma onda, bora enfeitar ele. Gente, sai na Avenida com o pau elétrico. E assim o fizeram, velho. Reformaram o Ford todinho, pintaram, botaram alto-falante. E aí tava pronta, mô, foi uma fobia, cara. E subiram a ladeira da montanha e foram pra Avenida os dois, a dupla elétrica. E a galera já gostou, né, velho? Já abraçou a ideia. Mas aí eles viram que tava faltando alguma coisa ainda no som, velho. E aí no ano seguinte, convidaram o temista que tá na gama pra descer com eles. E a dupla elétrica virou o quê? O trio elétrico. Entendeu? Trio. Oxe, a multidão colou em átomos. Foi quando os caras olharam pra trás, não entenderam foi nada. O AXI de lotado, entupida mesmo. Aí depois disso veio o Morar Moreira, que botou a voz no trio elétrico. Luiz Caldo com a Xé Music, o Loduc, o Samba Reggae e vários outros artistas que completam essa festa lindona que é o Carnaval de Salvador. E eu quero deixar humildemente meu salve pra Amandinho, que mantém viva essa tradição da Fubica e que todo ano eu tô lá coladão. E eu quero dizer aqui também só uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Eu falei fará. Deixem nos comentários, complete aí nos comentários e segue o Ciro.